Olá pessoal, aqui sou eu, mais uma vez com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mostrando para vocês algumas plantas que a minha esposa estava empacotando aqui e eu queria mostrar para vocês que são plantas que ajudam a dormir melhor, são plantas ansiolíticas e algumas delas tem um chazinho bem gostoso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhe-me para que vocês entendam quais são as plantas agora. Nós temos aqui a melissa, essa daqui é a lipea alba, a melissa. A melissa tem o cheiro do capim cidreira, o cheiro de erva cidreira, o cheiro da melissa officinalis, muito parecido o cheiro. E o gosto também, tem um gosto muito gostoso, um cheiro muito gostoso. E é uma planta analgésica, uma planta ansiolítica que ajuda a dormir melhor. Essa daqui é o mulungu, o mulungu já é uma casca, é a casca de uma árvore da etrina especiosa. E é uma planta relaxante muscular, que nem todas as pessoas talvez gostem desse chá, mas é uma planta ansiolítica, uma planta que acalma, uma planta que é um relaxante muscular, tá certo? E não pode exagerar na dosagem do mulungu, tá? Porque ele pode dar uma diminuída na frequência cardíaca. Então ele também ajuda a baixar a pressão e ajuda a dormir. Mulungu. Primeiro que nós estamos vendo é a melissa, a segunda o mulungu. A terceira é o coentro. O coentro é um tempero e as suas sementes dão um chá bem gostoso, não tem aquele cheiro das folhas, é diferente o cheiro. Dá um chá gostoso e um chá muito calmante. E um chá bem seguro também, tá certo? É o coentro. Marcelinha. Marcelinha do campo. Tem pessoas que não conhecem a Marcelinha. É uma planta que não nasce em todas as regiões. Aqui no Paraná ela nasce. Nós cultivamos ela. E as flores da Marcelinha, essas aqui são as flores. É um chá calmante. É um chá muito gostoso. Ainda se você usar junto com camomila. Dá um cházinho bem amarelinho. Chá muito saboroso, né? Gostoso de tomar ele quentinho. E é um chá calmante também. Um chá bastante seguro. E que tem várias outras finalidades terapêuticas. Não é só para acalmar não. Nós utilizamos muito também para combater convulsões e plepsia. É uma planta que ajuda bastante. Junto com a folha do abacate. É a planta que nós utilizamos para tratar convulsões. Marcela. A Marcelinha do campo. E a outra planta que eu quero mostrar para vocês é o capim-cidreira. O capim-cidreira ele é incrível, gente. O capim-cidreira é uma planta que tem um chá muito gostoso. Tem várias finalidades terapêuticas, né? É o capim-cidreira. Mas nós estamos falando do sono. Ele é uma planta ansiolítica. É uma planta analgésica, anti-inflamatória. Que vai te ajudar a aprofundar o teu sono, né? Vamos imaginar que você vai usar três plantas aqui, ó. Que eu aconselho vocês a utilizar. Vamos pensar aqui, ó. Você vai usar a melissa, a lipe-alba, o mulungu e o capim-cidreira, tá? Por que vamos usar essas três plantas aqui? Vamos dizer que a melissa vai te ajudar a pegar no sono, né? Vai te ajudar a dormir. Ou o coentro, né? Que pode te ajudar a dormir. Aí depois você tem o mulungu, que é um relaxante muscular. Que vai melhorar o teu corpo, ajudar você a descansar. E um capim-cidreira que vai aprofundar o teu sono, tá? Viu só? Um conjunto de plantas aqui, que tem várias finalidades terapêuticas, mas que pode te ajudar a dormir melhor e ainda ter um chazinho bem gostoso durante a noite, tá bom? Se você quiser comprar plantas de qualidade, converse com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. Se você quiser mais informações sobre plantas medicinais, eu estou preparando playlist no canal. Vai nas playlists e lá você vai ver que vai ter bastante conteúdo muito interessante para você. Como fazer tintura, os tratamentos de resultado que nós obtivemos já. Vai estar ali na playlist. Como plantar plantas medicinais, tá certo? Vai estar nas playlists. Vai lá nas playlists e você vai encontrar todas essas informações. E no comentário também, no primeiro comentário, eu vou deixar alguns links muito importantes. Vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.